Pai do céu, vai devagar, não fica travado o meio do caminho. Gente, da onde que me vem tanta força, tanta paciência, de Deus né, só pode. Olha, tava tudo em cima do fogo isso gente, só que também de pôr de pronto né, vai de longe pra ver. Aqui já tá prontinho, só falta os retopinho né, aqui já tá tudo pronto, olha a diferença. Aqui tá tudo limpíssimo isso daqui, tudo pintadinho, tudo limpinho, aqui tem que colocar mais em pé, porque aqui, acho que essa casa já foi mudada três vezes, eu acho, de lugar. E aí tem que colocar, acho que colocaram a casa aqui nesse lugar e esquecer de colocar esse pé aqui, aí tem que colocar pra casa não cair né. Tem assim gente, ó, a forma tá pronta, tô prontinho aqui, só falta depois, depois daí. Gente, reforma de casa é uma bagunça mesmo né, só basta as mulheres terem paciência e os homens também. Aqui é aquele quarto, lembra aquele moço que perguntou aí pra mim do um parceiro do YouTube que mandou a mulher ficar quieta e o homem falar mais? Então, a mulher que fala muito tá aqui, sabe, falando com vocês aqui ó. Essa parte aqui é aquela parte, lembra que eu falei que eu ia mostrar depois de pronta? Que eu tava tentando explicar, meu marido fez um vídeo pro meu canal? Então, é eu. Então, ficou assim, esqueci o nome do rapaz, meu Deus. Ah, você sabe aí quem é você, até que eu falei que eu ia colocar o link do meu marido aí de baixo pra explicar melhor. Agora tá meio escuro aqui gente, não sei por que que tá escuro, mas ficou assim esse quarto ó. Aí tá aquela montoeira de coisa pra poder arrumar os outros lugares né. Aqui ficou tudo certinho, tudo bonitinho ó. Lembra? Ó, tem forro, tudo certinho. Ficou lindo. Pintou, tudo já, olha a cor que linda ó. Uma cor brilhosa, bem bonita mesmo. Então, ficou desse jeito aqui ó, tá? Ficou bem assim ó. Esse é aquele quarto que a gente tava falando, falando, que meu marido tentava explicar e eu entrava no meio falando, falando. Aí um amiguinho aí falou assim que era pra mulher ficar quieta e deixa o marido falar, pra mulher parar de dar palpite. Olha, mas vou falar pra você, jovem do céu. A mulher certas horas tem que dar palpite, sim, porque ó, vou te contar. Ó, beijo pra vocês aí, tá? Abraço, tá? Mas é bom essas críticas assim né, porque aí daí a gente vai explicando melhor. Gente, então é assim ó, ficou assim tá? Aquele quarto ficou assim. Aqui tá cheio de coisa aqui, não tem jeito de mostrar o... O miolo ali da coisa né, mas como ainda tá em reforma né, então tem que ir esperando né. Mas ficou lindo, lindo, maravilhoso. Já voltamos o guarda-roupa ali no lugar dele ó. Ó, a casa teve que fazer alguns reajustes, porque ela é bem antiga né, mas boa né, casa boa. Dá um trabalho danado, porque tem que tá mudando as coisas do lugar, tem que tá morando no lugar, tem que tá... É uma longa história gente, mas ficou, ficou bonito tá? Ficou super lindo, a gente colocou aqui nesse rumo, vocês lembram né, aqui ó, ó, tinha mostrado a distância do quarto. A gente ficou aqui nesse rumo aqui ó, colocou um pé aqui de concreto aqui ó, ó. Lembra? Vocês lembram né? Bem nesse rumo aqui ó, colocou um pé de concreto. Tá, uma mão francesa, não lembro como é que é o nome. Mas ficou assim, muito bem feito, bonitinho, tá? A sala também já tá pronta, é linda essa casa gente, só que... Oi aqui, oi marido. Ave Maria. Ave Maria, tá vendo né? Ó galera, dá valor na mão de óbvio de quem for fazer. Dá valor mesmo gente. Cara que meu vai tá tudo cheio de terra. Olha que dó. É foda bicho. É foda mesmo. Ave. Então tá moço, ó, você aí que perguntou e queria mais detalhes sobre a casa, a gente tá apoiando aqui tá? Calor a mil graus eu acho né? Olha, é o seguinte, sobre esse negócio que o rapaz perguntou, eu tô preparando um vídeo, o que que acontece? Deixa eu justificar. Eu perdi o meu canal, no qual eu vou fazer o vídeo. Tive que fazer outro canal, eu tô trabalhando nisso. Então, peraí gente, tô cansado. Aí, aí, aí eu vou, eu vou fazer sim um vídeo explicativo sobre a troca de parede lá, qual o rapaz perguntou, tá bom? E o novo canal é qual o nome mesmo? Derivados de Madeira. Derivados de Madeira, eu deixei o link lá de baixo do meu, da casinha da Lorena. Tá bom então. Tá? Então, vocês vão lá gente, que logo logo vai ter vídeo de celular, né? Aí, pra quem tá curioso sobre essa casa, que a gente tá trabalhando nela, a gente tá hospedado por enquanto nela, fica tranquilo, nós vamos trazer bastante informação. Nós vamos trazer ela linda e arrumadinha, né pai? Ó, pra ter um repórter, ó, bastante informação. Tem muita informação ainda, pô. E a mulher sempre vai ter que dar palpite, gente. Não tem jeito, tá? Mulher, homem sem mulher, não tem como viver nesse mundo. Pronto. E? Mulher sem homem e homem sem mulher, não dá certo. Tem que ter a ver a palpite dos dois lados mesmo e pronto, né? Então é isso, pessoal. Fica com essas, essa baguncinha aqui por enquanto. Esse piso é lindo, gente, ó. Eu vou até mostrar aqui, porque no lugar que tá lindo, tá? Que tá sujinho, mas dá pra ver, né? Aonde já tá bem arrumadinho, ó, ele é bonito. Só que aqui tá sem brilho, porque demanchamos ali e o pó vem tudo de novo, né? Então é o seguinte, gente. Quando tiver tudo arrumadinho de novo, a caixinha do Marcos ali, olha lá como que é o piso, ó. O piso muito bonito, uma casa muito valorizada, e ela vai ficar muito mais valorizada ainda, que é os móveis da tia, porque não tem como não puxar dos lugares, né? Vai ficar muito mais valorizada ainda, depois que tiver tudo prontinho. Isso aqui já tá tudo pronto, ó. Linda, 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 linda. É só ter paciência, minhas coisas estão assim, ó. Aqui ainda vai demanchar, tá vendo? E... Tudo assim, ó. Ó. O pó, gente, é assim, ó. Olha aqui, quer ver? Dá licença um pouquinho de fazer um negócio aqui. Ó. Posa um amigo, porque não tem como, né? Então é isso, pessoal. Fica com Deus, mais uma vez. Logo, logo nós voltamos com mais informações, como diz o Marcos. E ali é o próximo quarto, que é onde a gente tava dormindo, tá? Ó, eu já até... Aliviei aqui, já pra ficar mais fácil pra nem puxar os colchones. Tá bom? E logo, logo vai ter que tirar os guarda-roupas da Lorena aqui também. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.